Encerrando o mês de outubro, eu escolhi falar de bandas que precisam urgentemente gravar o segundo disco. E pro vídeo de hoje, número 139 do canal, escolhi duas bandas bem legais, com trabalhos bem consistentes e que felizmente vão lançar o segundo disco. Eu tô falando das bandas de Vine e Pen na Bahia e tô falando do Frenese de Brasília. Quer saber o que eu vou falar dessas bandas? Eu sou o João Messias Jr. na área. Segue a vinheta. Salve camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Jr. na área. É vídeo de número 139 do canal, no qual, encerrando esse mês de outubro, por isso que eu tô com essa camiseta rosa, simbolizando outubro rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama, que é um mal que alaça por todo mundo já há muito tempo. Eu tive minha mãe, minha saudosa mãe, que hoje tá em outro plano, ela teve câncer de mama e graças a Deus, na época ela venceu a doença, mas infelizmente não é pra todo mundo, não é pra todo mundo que tem esse tipo de sorte por causa do tratamento, descobrir o tratamento no início, ou ser acompanhado por bons médicos. Então, a verdade é que ainda a prevenção é a melhor forma de combater a doença. E é uma doença que não fica restrita às mulheres. Pra quem gosta do universo rock'n'roll, sabe que o Peter Cris, baterista do lendário grupo do Paul Stanley e do Jenny Simons, foi acometido pela doença e graças a Deus ele se recuperou. Então, vamos se conscientizar, mulherada. Vamos se conscientizar, rapaziada, porque é algo que não é restrito às mulheres, por isso que eu tô com essa camiseta simbolizando outubro rosa. E vamos se conscientizar que a prevenção é o melhor remédio ainda. Mas falando de rock'n'roll, como eu disse lá no Abre, eu vou falar de bandas que precisam urgentemente gravar o segundo disco. E aí, pesquisando meu acervo, pesquisei duas bandas bem legais que lançaram discos muito fodas e que há muito tempo lançaram esses discos e que, felizmente, estão gravando coisas novas pra ganhar a luz do dia e isso nos deixa muito felizes. E pra começar o nosso vídeo, nessa sexta-feira chuvosa e nublada aqui em Santo André, essa bandaça aqui, ó, Divine Pain, Immortality, que tá rolando de fundo, o Magrício já curtiu demais. Essa aqui é uma banda baiana, o Divine Pain, e ela é formada pelo... Na verdade, esse disco aqui é uma One Man's End, ela é formada pelo Danilo Coimbra, é um músico conhecidíssimo do cenário baiano, porque ele faz parte de bandas como Malefactor, Headhunter DC, Born in Black, e aí ele lançou esse álbum aqui, ó, em 2013. Vamos dizer que é um projeto solo, Immortality. E o que que é interessante nesse disco aqui, ele é um death metal, que embora o Headhunter DC se caracterize pelo death metal, o Malefactor se caracterize pelo death metal, o lance aqui é um pouquinho diferente. Aqui é um death metal que une elementos bem técnicos, então você percebe que o Danilo é um excelente músico, um excelente guitarrista, só que o grande trufo desse disco é manter essa pegada mais técnica, essa pegada brutal, mas sem abrir mão da essência ou disco. Então, pra quem gosta especialmente daquela leva da Flórida, em especial bandas como Mobbid Angel, os três primeiros discos, tá aqui uma banda que você vai adorar, o Divine Pain. E essa síntese musical, ela é resumida logo na faixa Waters of the Storm, que ela resume bem esse espírito de ser uma banda técnica, de ser uma banda brutal, mas sem descambar pro lado desse brutal death metal, mas sem fazer aquele death metal, desculpa, uma atualizada e ficou muito foda. Dalla Máquia também é outra música bem legal, ela já é mais cadenciada, ela tem os pezinhos do black metal, sem abrir mão do senso melódico, que ficou muito legal. A Rebelião de Lucifer, que é uma música inglesa e ela tem o refrão em português, ela é muito interessante porque ela tem muitas quebradas de tempo, então é capaz até da galera que curte mais proga e que curte um som mais trabalhado, curtindo e chocando mais um óleo de café. E outro destaque desse disco é Seven Pleads to the World, que ela encerra o disco, encerra o tracklist do disco normal, que ela tem um pezinho no do metal e ela tem melodias bem e o legal dessa versão aqui, que saiu pela Mutilation e pela Rising Records, é que essa versão aqui do disco, de Immortality, ela vem do primeiro EP de bônus, né? Tomb of the Sun, que é de 2008, então isso que é muito legal, que você acaba tendo a discografia completa dos caras num único CD que vale muito a pena adquirir, que se você for fã de death a banda aqui, ó, Divine Pain e Immortality. Aí você fala, João, mas e aí, esse disco é de 2013 e a banda, como é que dá? Então, essa é a notícia mais legal dessa resenha. O Danilo tá preparando já o segundo disco da banda, já tem um single rolando já e o cara reúne uma formação muito foda. Então, quem que vai gravar esse disco, o segundo disco do Divine Pain? Então, é a Tati Plinjal, que é do Mercy Killing, é o Rodrigo Nunes, que é a baixista do Drawner, de uma banda antológica do cenário mineiro, e o Daniel Brandão, que também acompanha o Danilo no Malefactor, no Headhunter de Sintra, ou seja, é um timaço de primeira e a gente pode esperar coisa muito boa por aí. E antes de eu falar da segunda banda de hoje, seguem os flyers dos amigos que estão muito correm, eu vou pegar mais café, vou preparar os crânios pensantes, porque hoje a Magrilda vai falar e eu já volto. Sem perder tempo, meus amigos, vamos falar da segunda banda do dia, que é o Frenzy, The Power Comes From The Beer, que pra variar, tá rolando de fundo. Isso aqui é uma banda de Brasília, cenário efervescente, que já rolou muita coisa legal, seja no segmento do rock nacional, seja no segmento mais metálico, mas a verdade é que o cenário do centro-oeste do Brasil também produz muita coisa bacana, e o Frenzy não foge a regra. Terra do Mofo também é outra banda muito foda lá de Brasília. E é uma banda que chama atenção já logo por essa capa aqui, feita pelo Igor Morat, que ainda vou tatuar esse tiozinho aqui com a garrafa de calatinha de cerveja, mas a minha tatuagem vai ser uma adaptação, vou pôr na minha latinha, vai estar escrito Coffee. E é muito legal o som dos caras, porque como diz, né, João, o capa não toca, né. Então os caras são adeptos do Thresh Metal, então eu, só que, é, bebe naquela fonte mais oitentíssima no estilo, mas sem ser puramente uma banda de Thresh Metal. Então os caras tem muitas inclusões ao crossover, eles apresentam guitarras bem trabalhadas, é um som que vai agradar e enchei a galera que gosta da calça colada, gosta do tênis branco e gosta desses coletes cheios de pets, que eu também adoro. Então é um disco que é feito pra bater cabeça, logo a trinta inicial do disco, com Dirty Game, Destroyed, Explounded and Rage, são músicas que já fazem você embarcar na viagem dos caras, e isso é muito legal. Se isso ainda não te convenceu, ouça a faixa título, que tem vozes bem ardidas, esganiçadas, e as guitarras trabalhando muito bem, o que fazem dessa música um clássico obrigatório do Thresh Nacional. A Song for a Truth também é outro destaque que nos faz pensar como o gogó do cara aguenta cantar nessa altura, nesse tipo de esganição. Nos faz pensar que não se trata de um ser humano, mas sim de um Venom. Quem assiste a saga do Homem-Aranha sabe de quem eu tô falando, e contra tudo, contra todos, é aquele som que eles deixaram melhor pro final. Então tem momentos bem pesados, aliados a outros mais técnicos, aliás as guitarras são coisa de louco aqui nesse disco, os caras sabem tocar coisas viscerais, sabem fazer lances mais trampados, que deixa a coisa mais legal, e uma linha que casou. E o que é mais legal de saber disso tudo, sabe o que é? Que a banda já terminou de gravar o disco, eles gravaram aqui em São Paulo, no Fusão, isso do Thiago Bianchi, e a gente fica ansiosamente esperando ter o segundo disco dos pais. Se você gosta de Thresh Metal, com incursões aos Crossover, vale muito a pena conhecer essa banda aqui, ó, Frenesy, The Power Comes From The Beer, que eu conheci por causa do meu amigo Ricardo Batalha. E agora os canos pensantes vão falar algumas palavrinhas. Finoide curtiu demais, a banda que ele mais gostou foi o Divine Painter, ele gostou muito, ele achou muito trampado, achou bem obscuro, e ele falou que vale muito a pena conhecer, tanto ela como o Frenesy. Meu amigo Klanilson também gostou das duas bandas, a que ele mais gostou foi o Frenesy, que ele falou que é feito pra bater cabeça, e ele falou que hoje em dia ele gosta só de banda assim. E eu vou ter que mostrar os dois juntos, porque foi uma exigência da Magrilda, então eu vou mostrar aqui os irmãos, Magrissa e Magrilda. Eles gostaram muito das duas bandas, porque a Magrilda é tru de fachada que nem o Magrilda, ela tem os coletes dela, ela tem os tênis, só que ela não tem tênis branco, ela tem tênis rosa, e eles gostaram muito, só que ela falou assim que o Magrilda é muito, o Magrilda é muito raso, o Magrilda não tem profundidade nas resenhas, e ela falou que ele não vai falar coisa nenhuma. Ela falou que adorou as duas bandas, ela disse que vai falar pelos dois. Ela disse que adorou as duas bandas, ela falou que ela mais gostou falando de Vine e Payne, que assim como o Cranilson, como o Finoide falou, falou que é bem obscuro e de certa forma, corrente. E é isso meus amigos, mais uma vez agradeço a vocês por estarem me acompanhando nessa jornada. Vamos se cuidar, os shows já estão voltando, mas vamos continuar usando máscara, vamos continuar usando álcool em gel, pra que chegue lá, vamos se Deus quiser, até o final do ano a gente não precisa mais usar máscara, a gente tem que poder fazer as coisas que a gente tanto gosta, e não vamos perder o início do mês de novembro, que eu já vou dar uma virada na chave, eu vou sair um pouquinho do Death Trash, vou falar um pouquinho de outras vertentes, então no vídeo de terça eu vou fazer a resenha do Abraço Cadabra junto com os Bombers, e vou falar de Hard Rock na sexta. E é isso meus amigos, boa sexta, cuidem-se, aproveitem o final de semana com parcimônia, e é isso, grande abraço, e até mais.